Aplausos 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 com muito orgulho, com muito amor. Eu sou chameiro, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, que é a minha paz clássica de um povo herói no prago recubante, que no sol da liberdade raios púdicos, Brilhou do céu da pátria nesse instante Seu peirão nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho inteiro, raios lívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visório lívido A imagem do cruzeiro resplandece Dinheiro é dinheiro, a própria natureza Em teu seio, ó liberdade, morro Em teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, em teu Brasil É tu, Brasil, ó pátria amada Nos filhos desce só as mães gentil Pátria amada, Brasil Joradimi! 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 Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV. Fora a TV, 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 Fora a